Fala pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre como cultivar a dionéa mucípula na sua casa. Cuidados básicos. Você que quer adquirir uma plantinha dessa daqui, você viu algum vídeo, você viu alguma floricultura, algum site na internet e você quer adquirir, está dando uma pesquisada de como manter, se é fácil manter em casa ou não. Eu vou falar com você um pouquinho sobre ela. Essa daqui é dionéa mucípula. A gente chama dionéa mucípula, ou dionéa, papa mosca, planta da boquinha. Enfim, você vai conhecer por diversos nomes, tá? Ela tem a raiz aqui embaixo, um bulbo de raiz, e aí ela sobe essa folhinha e na ponta da folhinha, armadilha, tá? São essas armadilhas lindas, que são as responsáveis por captar insetos e retirar os nutrientes necessários para ela. Essa planta também faz fotossíntese, então necessariamente ela não precisa estar o tempo todo com insetos aqui dentro para estar crescendo saudável, tá? Ela pode capturar uns ou não, e ela vai continuar crescendo. Só que o inseto aqui dentro, ele vai dar uma carga extra para ela, para ela crescer mais rápido, como se fosse uma adubação, tá? Primeira coisa, essa plantinha é uma plantinha de sol pleno, então você precisa ter em casa, um local com sol, no mínimo 4 ou 5 horas de sol, tá? Daí pra frente. Ou, se você quiser ter ela dentro de casa, você precisa de uma iluminação artificial para plantinhas, porque ela precisa, como eu falei, ela faz fotossíntese, então ela precisa da luz do sol. Substrato. Você não pode ter essa plantinha em terra, essa plantinha não suporta um substrato nutritivo. Por quê? Porque ela vem de uma região pantanosa, onde ela tem um substrato lá, pobre em nutrientes, então assim, um pH mais ácido. Então, se você coloca ela numa terra, tá? Poderia dar certo, talvez, não sei, mas a chance de morrer é mais alta. Então, o substrato ideal para ela seria o musgo esfagno. Que musgo é esse? Esse aqui, ó. Esse aqui é um musgo esfagno, tá? Você encontra em floriculturas ele assim, desidratado ou semidesidratado. Você pode acontecer de encontrar vivo também, que seria maravilhoso. Mas você normalmente encontra pacotinhos com ele, com esse musgo aqui, ó. É importante ressaltar que é musgo esfagno, porque as pessoas, às vezes, querem vender outros musgos e não vai ter a mesma eficiência que esse aqui. Por que a gente indica esse aqui? Esse aqui retém uma umidade fora do sério, gente. Então, ele cria um ambiente bem legal para a planta carnívora. Ele deixa aquele ambiente úmido, sem estar super encharcado, demora mais para secar, tá? Então, o ideal é o musgo esfagno. Se você puder, se você puder ter a perlita também, ó, seria maravilhoso. A perlita, ela parece umas bolinhas de isopor, perlita expandida, tá? Ó, mas ela não é isopor. Vou apertar aqui, ó. Ela se dissolve, tá vendo? Tipo umas bolinhas com ar. Então, para que que serviria isso? O musgo esfagno, para dar a umidade necessária. A perlita, para deixar mais airado, deixar mais oxigênio ali nessa região das raízes, tá? Não deixar o substrato compactar, ficar todo apertado, sufocando as raízes. Então, isso aqui seria o substrato ideal. Musgo esfagno, tá? Se você puder a perlita, excelente. Melhor ainda. Vou mostrar aqui um pouquinho. Vou pegar um pedacinho do musgo que tá aqui, para mostrar para vocês como ele retém água. Como que isso é ótimo. Ó, um pedacinho aqui em cima desse musgo. Pô, tirei um pedacinho, tirei quase o musgo todo aqui da parte de cima. Mas eu vou mostrar como que tem água aqui, ó. Ó, vou apertar. Tá vendo como ele retém água? Então, é por isso que o musgo esfagno é maravilhoso. Fora que ele ajuda a manter o pH mais ácido, tá? Ele não deixa, você não precisa botar nada de nutriente, né? A adubação aqui. Então, musgo esfagno, perlita se você puder. E água. Ela vai sempre precisar estar com água. Então, o ideal é você deixar uma vasilhinha embaixo, com água. Até no máximo, ó, pelo tamanho do meu vaso aqui, eu deixo até mais ou menos aqui, tá vendo? Dois dedos, tá? De água. Então, se for um vasinho mais raso, você vai deixar um dedinho de água. Se você quiser deixar até a metade de água, não teria problema. Mas aí, no caso de você não querer regar muitas vezes, entendeu? Você bota aqui até a metade e deixa a sua plantinha lá. Aí, quando a água estiver mais ou menos aqui, que você vai completar de novo, não mantenha essa água aqui em cima. Por quê? Porque a raiz dela, ela já vai descer em busca de água. E aí, se aqui ficar muito encharcado, muito encharcado, sempre, constantemente, vai apodrecer já ísis. Mas essa umidade aqui do musgo não deixa estar encharcado, tá? E por que que você deixa só um pouquinho de água e mesmo assim tem um monte de água aqui em cima? É porque a rega é feita por capilaridade. Esse musgo, ele encosta no outro que está com a água, no outro que está com a água e vai subindo até a parte de cima. Então, por isso, você não precisa deixar com água até em cima. Pode deixar só um pouco, porque a própria capilaridade dele aqui já vai fazer o trabalho para você. Então, é basicamente isso que você precisa. O substrato correto, você precisa manter essa umidade, tá? E você precisa de sol. Como eu falei, essa é uma plantinha de sol pleno. Ela precisa de muito sol durante o dia. Se você tiver um espacinho, Ih, meu espaço é no meio do quintal. Deixa lá. Vai pegar 5, 10 horas de sol. Não vai matar ela? Não, não vai. Ela gosta. Só que tem estados, né? Tem locais no Brasil que o calor é muito intenso. E sim, ele faz mal para as plantinhas. E aí, como que você faz? Você pode deixar a tua plantinha lá. Quando vier uma época do ano que tiver uma onda de calor muito forte, que você vê que a tua plantinha começou a ficar murchinha, caída, estranha, porque o calor está muito forte, você vai fazer o quê? Você vai jogar um sombrite, tá? Um sombrite 50%. Já é suficiente. Você vai jogar aqui por cima, vai fazer um espacinho, vai deixar com sombrite. Naquele período, ela vai continuar pegando o sol que ela já pegava, mas o sombrite não vai deixar esse sol bater com tanta força nela. Ela não vai sentir tanto esse calor. Em relação à aguinha aqui embaixo, você pode deixar, como eu falei, num pratinho como esse. Se você tiver poucas plantas e quiser mais facilidade, você pode botar num vasinho autoirrigável. Esse vasinho autoirrigável aqui, eu deixo com água essa vasilhinha, é como se fosse um pratinho, tá vendo? Então fica com água até aqui assim. E aí, eu só boto mais água aqui uma vez por semana, tá? Então, pra mim, é super prático. Fica aqui, fica uma umidade legal e eu não preciso de estar regando sempre. Fica aqui, vai evaporando, vai indo embora e daqui uma semana eu boto de novo. Ah, mas eu não consigo comprar um vaso autoirrigável, eu acho caro, aqui na minha floricultura não tem. Você pode fazer. Ó, vou pegar aqui um de, um cotô aqui com estaca, que ó, eu faço assim, vasilha de bolo, tá vendo? Aquelas de bolo de pote, na tampinha, eu faço o furo do tamanho do vaso e encaixo o vaso aqui. Pronto, eu tenho meu vaso autoirrigável. Mesma coisa, bota de água, deixa evaporando e quando você vê que chegou lá embaixo, você completa. Aproveitar pra mostrar, ó, o musgo esfagno, quando ele tá vivo, ele é assim, que bonitinho. Quando você compra o semi desidratado, às vezes ele brota, chega perto aqui, ó, que bonitinho. Esse aqui é o musgo esfagno vivo, tá? Se você achar dele, melhor ainda pra sua plantinha, porque vai ficar mais bonito e aí, tá, ó, tá rebrotando aqui. Espero que daqui a pouco esteja tudo completo. Então, é isso. Bastante sol, substrato correto, boa umidade e a alimentação. Vamos lá. Como eu falei, necessariamente você não precisa alimentar a sua planta. Ela vai captar inseto sozinha. Essas boquinhas aqui que estão fechadas, inclusive, são tudo de inseto que elas pegaram sozinha. Eu não botei nada, ó. Tem um até que tá com a parte pra fora aqui, ó. Eu não botei, gente. Elas pegaram, ela pegou sozinha, ali, passou ali, e pá, ficou lá dentro. Então, você não precisa alimentar. Você pode deixar ela lá que ela vai capturar inseto sozinha. Porém, se você mora num local que não tem muito inseto, é num apartamento, tá numa luz artificial, aí você pode, sim, comprar, por exemplo, larva de tenebrio e colocar aí pra alimentar, mosquinhas. Só não é indicado colocar formiga, tá? Aqui, essa aqui pegou uma formiga sozinha. Isso aqui é uma formiga, mas a bundinha da formiga ficou até pra fora. Por quê? Porque ela, ó, ela seca a armadilha mais rápido, tá? A formiga tem um veneninho que é um pouquinho tóxico. Então, se ela pegar sozinha, ok, pegou, fazer o quê? Deixa ela lá fazendo a digestão. Mas não precisa colocar. Se você for colocar, tenta colocar uma larvinha, colocar uma mosquinha, uma coisinha que não seja tão tóxica, tá bom? É basicamente isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender legal o vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar deixando nos comentários que eu vou ajudar sempre que possível com toda certeza. E caso tenha alguma coisa para acrescentar, pode estar deixando aí também. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo para ajudar. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.